...de tenebres? O GRUB IMPOSSÍVEL? Um dos 46 GRUBS da CIDADE IMPOSSÍVEL? O GAMBITO DO QUIANG O que o cara tá falando? Eu achei tão bom Simplesmente ele nunca tinha comentado no canal Ele chegou ao primeiro comentado Ele foi simplesmente o GAMBITO DO QUIANG E ele deixou ai mano, caralho que comentário O cara começou com tudo O cara começou com tudo O GAMBITO DO QUIANGO 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 Obrigado.